e para bem-vindos a mais um episódio de Red Dead Redemption e agora tínhamos acabado de fazer as bounties em Blackwater vou para o México agora falta-me oito lá E aí 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 e eu penso que aqui haja aqui também já se vê o primeiro é isto opa bolas e vamos lá caminho do México de novo e quando chegarmos voltamos Ops Já volto pessoal Ora estamos a chegar Já nem me lembro A chuparosa Como é que você está? Alguém nasce patamar? O céu caiu o passado Olá, como é que você está? Cuidado Para o show Tenho que dormir até as nove Ora, vamos lá ver Se é aqui as bounties Deixa eu ver se alguma aparece O que é que vai meter a bounty? Ora, está aqui uma polícia Um xerife Deixa eu ver se é este que vai meter o póster Ah, e se é aqui? Ah, é aqui Ah, não Não Deixa eu ver se é que é Aqui não é. Está-me nao, está-me nao. Já tem que ter aqui algures. 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 Ok. Chilo aí. Sim. 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 O homem, ele está ainda no meu horde. Por favor, ajuda-me. O homem, ele está no meu horde. 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 e é melhor eu ir eu vou fazer mais um um seiozinho Vou lá por o posteira, para. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí, gente, ah... Snipe it! Somebody there? Shit! The only way to go! The only way to go! The only way to go! Oh, my God! Oh, my God! You must really win! We got close! Hey! Bolas, pá! I can't believe it! I can't believe it! I can't believe it! O que é isso? Sim, Neg! Fast! Hi-ya! Se inscreva no canal. 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 E aí está bem. E aí 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 E aí